A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Para todos nós São aos saltos pela casa Descalços ou em chinelas Procurar as suas brindas Procurar as suas brindas São belas A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Depois a dança Depois a dança Se roda As crianças As crianças São as mãos No Natal No Natal No Natal Todos Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos Era bom ouvir os sinos extentar A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Amém. 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 Vamos a correr pelos capos fora Para ver Jesus que nasceu agora Jesus pequenino, tão lindo que é Junto de Maria e do velho São José A baleia, a baleia, o sino a tocar A lembrar, a lembrar, que já é Natal A baleia, a baleia, o sino a tocar A lembrar, a lembrar, que já é Natal A voz do sino, cantemos também A Jesus menino, que está em baleia Jesus pequenino, de adorar Diz a voz do sino, sempre a lembrar A baleia, a baleia, o sino a tocar A lembrar, a lembrar, que já é Natal A baleia, a baleia, o sino a tocar A lembrar, a lembrar, que já é Natal A lembrar, a lembrar, que já é Natal Noite feliz, sempre a sonhar Noite feliz, sempre a sonhar Com os dentes tão bem lavados Todos vamos ouvir Uma história para dormir Noite feliz, sempre a sonhar Só na hora de ir deitar Na caminha muito aconchegados Com os dentes tão bem lavados Todos vamos ouvir Uma história para dormir Neste Natal desejo que todos os meninos tenham aquilo que sonham Desejo que neste Natal todos os meninos sejam felizes E que seja Natal todos os dias Este Natal eu vou pedir Que a minha prenda seja ver-te sorrir Era tão bom Que fosse igual Para todos no mundo Este Natal Este Natal vamos te dar Por bom motivo para brincar Mesmo sem preta estou aqui Junto de ti Este Natal vamos te dar Por bom motivo para brincar Mesmo sem preta estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Nós somos jovens E custa olhar 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 Na televisão Ver crianças a chorar Há que entender Há que entender Há que entender Há que entender Que a vida é assim Vamos aprender Para fazer alguém feliz Este Natal vamos te dar um bom motivo para brincar Mesmo sem prendas estou aqui, junto de ti Este Natal vamos te dar um bom motivo para brincar Mesmo sem prendas estou aqui, eu estou aqui Este Natal só peço para mim, que a minha família fico toda junto a mim Não aprenda melhor, que o ester do meu lado Sentir esse calor, sentir-me assim amado Estar junto dos meus amigos, é tudo o que eu desejo Sorrir no teu abraço, conceder-te um desejo Passar o ano todo assim, é o Natal que eu quero ter para mim E já agora, se não for pedido mais, eu só peço a ti Que sejamos iguais, os bons e os maus mentes Sempre aqui, é tudo o que eu preciso, pois eu sou assim Pois eu sou assim Este Natal vamos cantar, vamos fazer o mundo sonhar Vamos seguir o coração, vamos te dar a mão Este Natal vamos cantar, vamos fazer o mundo sonhar Vamos seguir o coração, vamos te dar a mão Este Natal vamos te dar um bom motivo para brincar Mesmo sem preta estou aqui, junto de ti Este Natal vamos te dar um bom motivo para brincar Mesmo sem preta estou aqui, eu estou aqui Nem guerra, nem ódio, nem a solidão No Natal vai crescer a nossa união Nem preto, nem branco, escravo ou senhor No Natal vai nascer um sonho de amor Desejo que este Natal seja a chama e calor Seja uma canção de paz e a festa do amor Desejo que este Natal seja a chama e calor Seja uma canção de paz e a festa do amor Nem guerra, nem ódio, nem a solidão No Natal vai crescer a nossa união Nem preto, nem branco, escravo ou senhor No Natal vai nascer um sonho de amor Desejo que este Natal seja a chama e calor Seja uma canção de paz e a festa do amor Desejo que este Natal seja a chama e calor Seja uma canção de paz e a festa do amor Eu quero neste Natal mudar a humanidade Quero que este Natal seja a chama e calor Quero na luz despertar a fé e a verdade Desejo que este Natal seja a chama e calor Seja uma canção de paz e a festa do amor Desejo que este Natal seja a chama e calor Desejo que este Natal seja a chama e calor Seja uma canção de paz e a festa do amor Há tanta luz pelo Natal Mil estrelas brilhando além Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Que anunciam o regresso de Jesus O Natal está a chegar O mundo vai estar em festa As estrelas a brilharem Não há noite como esta Parentes vêm de longe Parentes vêm de longe Toda a família reunida Muita paz e muito amor São votos para toda a vida Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Mil estrelas brilhando além Há tanta luz pelo Natal Que anunciam o regresso de Jesus O Natal está a chegar O Natal está a chegar O ano passou depressa As crianças a brincarem Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Mil estrelas brilhando além Há tanta luz pelo Natal Que anunciam o Natal Que anunciam o regresso de Jesus Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Mil estrelas brilhando além Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Que anunciam o regresso de Jesus Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Mil estrelas brilhando além Há tanta luz pelo Natal Há tanta luz pelo Natal Que anunciam o regresso de Jesus Há tanta luz, pelo Natal, mil estrelas brilhando além Há tanta luz, pelo Natal, e anunciam o regresso de Jesus Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez E só chorar no final, até o outro Natal Só o menino Jesus, vai acalmar esta dor Até que a noite de luz, traga outra vez meu amor Mas hoje tenho-te aqui, é maior prenda meu bem Para quem vai ficar sem ti, até ao Natal que vem Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez Estou tão feliz, é mais um Natal Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez Estou tão feliz, é mais um Natal Só a esperança que Deus dá, me vai fazer sofrutar Até que a noite de paz, traga quem eu quero amar Cada Natal é assim, voltas e logo tu vais Por isso peço sem fim, Natal todo ano ou mais Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez Estou tão feliz, é mais um Natal Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez E só chorar no final, até outro Natal Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar e eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Muitas felicidades, muita paz e amor Que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal Cantam as aves no céu, lindas melodias É Natal Cantam para o Deus menino, um hino de amor É Natal Trazem mensagens de paz, cantando em coro É Natal É Natal Pedem ao mundo inteiro, que ninguém se esqueça que é sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal Uma criança sorrir num berço de esperança É Natal É Natal Alguém ajuda o velhinho, dá-lhe a sua mão É Natal É Natal Digam ao vento que passa, para anunciar É Natal Para correr pelo mundo, gritando bem alto, que é sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal Muitas felicidades, muitas felicidades Muitas felicidades, muita paz e amor Que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal Muitas felicidades, muita paz e amor Muitas felicidades, muita paz e amor Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal É mais que uma lenda É mais que uma lenda, é mais que uma noite, é amor É mais que uma prenda, é mais que ilusão, é amor O sentimento vai acordar Mais lindo que tudo, quero acreditar Noite de luz Noite de luz, estrelas a brilhar Cada um de nós festejar É mais do que um sonho Tudo é perfeito E tudo me faz lembrar É mais do que um sonho É mais do que um sonho É dentro do peito Tanto amor para dar É mais do que um sonho É se nesta noite um milagre surgir E se este sonho se torna real Bastava um amor para sorrir E sempre que é Natal Em cada sorriso Lace o verbo amar É amor É amor Em cada momento Em cada olhar É amor É amor É amor O sentimento vai acordar Mais lindo que tudo, quero acreditar Noite de luz, estrelas a brilhar Cada um de nós festejar É mais do que um sonho Tudo é perfeito E tudo me faz lembrar É mais do que um sonho E dentro do peito Tanto amor para dar É mais do que um sonho De esta noite um milagre surgir E se este sonho se torna real Bastava um amor para sorrir Sempre que é Natal Acredito é mais um sinal Acredito é mais um sinal É mais um sinal É mais um sinal É mais uma noite especial É Natal É Natal É Natal Tudo é perfeito E tudo me faz lembrar É mais do que um sonho E dentro do peito E dentro do peito Tanto amor para dar É mais do que um sonho E se nesta noite um milagre surgir Se este sonho se torna real Bastava um amor para sorrir Sempre que é Natal Sempre que é Natal É mais do que um sonho É mais do que um sonho Fecha os olhos E imagina Que nesta noite O mundo é bem diferente Vais ter um Natal feliz Com tudo o que imaginaste Para ti Sonha Neste filme És o único ator E assim vais conseguir Deixar o mundo a sorrir Como e quando tu quiseres Este Natal Vai ser mais que uma só noite de neve Toda a gente te dá tudo o que deve Para ser feliz Neste Natal Há mais que uma só estrela a brilhar Para os nossos sonhos virem cantar E ficares feliz no dia de Natal Sonha Mais um passo E vais chegar ao teu céu E no silêncio vais ouvir a voz Que é o aconchego de todos nós Traz o presente esperado Este Natal Vai ser mais que uma só noite de neve Toda a gente te dá tudo o que deve Toda a gente te dá tudo o que deve Para ser feliz Neste Natal Há mais que uma só estrela a brilhar Para os nossos sonhos virem cantar Para os nossos sonhos virem cantar E ficares feliz no dia de Natal Este Natal Este Natal Neste Natal Neste Natal Há mais que uma só estrela a brilhar Neste Natal Neste Natal Há mais que uma só estrela a brilhar Para os nossos sonhos virem cantar E ficares feliz no dia de Natal E ficares feliz no dia de Natal Lá 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 Eu não sabia o que era o Natal E nem sabia o que era o dinheiro Passavam almas juntas ao pinheiro E só pensava que podia haver mais Mas esse tempo passou O que foi não mais voltou E o teu amor conseguiu fazer-me ver Eu não sabia o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Perdido na escuridão Abriste-me o coração Como um anjo a brilhar Com o bastil eu perdi E quando estás aqui Pronta para me realizar Os desejos que há muito eu tinha Sem saber se era o Natal A minha casa tenho que voltar Os meus amigos quero abraçar Mas algo falta porque não estás aqui Estou tão longe, tão longe de ti Sem estar aqui não há nada para mim Tu és aquela que me completa sem fim E agora ao vai o Natal Espero que não é do mal Pois este ano só te quero a ti Não sabia o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Perdido na escuridão Abriste-me o coração Como um anjo a brilhar Com uma estrela eu perdi E tu estás aqui Pronta para me realizar Os desejos que há muito eu tinha Sem saber o que era o Natal E agora ao vai o Natal Espero que não leva mal Pois este ano só te quero a ti Pois este ano só te quero a ti E eu queria o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Perdido na escuridão Abriste-me o coração Como um anjo a brilhar Uma estrela eu perdi E tu estás aqui Pronta para me realizar Os desejos que há muito eu tinha Sem saber o que era o Natal Não sabia o que era o Natal Até o ver pelos teus olhos Feliz Natal Feliz Natal Ave Maria Ave Maria Dá-nos a luz eternamente Leva-te 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 A nossa prece Não há Dezembro Sem o teu olhar A nau Dos filhos que cantam O teu Natal No céu imortal É puro e simples sonhar Dar e saber Dar e saber Quanto vale amar E ter assim A fonte divina A mão sagrada A mão sagrada Que nos vem salvar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Graças a Ti pela paz Maria, graças aos céus Ave Maria, graças aos céus Ave, ave, dá-nos Dá-nos a Tua luz O mundo que cabe em Teu sorriso Abre aqui, aumenta uma estrela a brilhar Nasceu aqui a nossa alegria Oh Mãe, as trevas iluminam Ave Maria 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 Obrigado.